Olá, gente! Vocês conhecem? Essa plantinha é excelente para o fígado, para aumentar a imunidade. Esse aqui é a madeira picão. Picão ou garrapista de agulha. É uma planta do mato. Aqui no Nordeste tem bastante, mas de tantas pessoas arrancarem e jogarem fora, já vai estar em extinção. Aqui é a semente dele, olha. A semente é essa aqui. Vou até pegar esse pouco de semente que eu quero guardar para replantá-los. Eu não acho mais esse carrapicho de agulha, para quem tem problemas no fígado, para quem tem problemas de imunidade baixa. Ele é excelente, principalmente para a interícia de criança ou para hepatite. O resultado é maravilhoso. Só que já precisou tomar e tomou, sabe o quanto é bom você ter um pezinho em sua casa, esse carrapicho de agulha. Ele realmente é milagreio. Milagroso, né? Milagroso só Jesus, né? Mas ele faz milagres. Deus deixou para a gente usar, né? Mata. A natureza é vida, é viva. A natureza cura qualquer enfermidade. Basta você se dedicar, né? A pesquisar, a cultivar. Como eu gosto muito de fazer tudo isso. E não, para mim não é difícil não, gente, viu? Você mexe a sementinha, tá? Para nascer mais picões ou carrapicho de agulha. Não posso perder essa semente não, mas essa semente é maravilhosa e é bom para tudo mesmo, para tudo. Principalmente seu fígado, seu baço, pancreatitis, enterícia, hepatitis. É, sensivelmente, melhora com esse chá. Essas doenças melhoram bastante com esse chá. Façam, tomem, curtam e compartilhem, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.